O município de Marabá cadastrou no Ministério da Saúde o pedido para a construção de uma UBS, um novo posto de saúde que será construído com dinheiro do governo federal através do novo PAC. O assessor técnico da atenção primária do Ministério da Saúde destaca a importância da unidade básica para a população. A atenção primária prevê isso, a cobertura tem que ser próxima da população. E para isso precisa ter espaços físicos, estruturas para que as equipes possam atuar e de fato efetivar o atendimento àquela população que necessita do suporte das equipes de atenção básica, de equipe de saúde da família, que é composta por um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Então é importante que tenha assim a estrutura física e o governo federal vai estar podendo disponibilizar o recurso através dessa primeira etapa do novo PAC. Ainda de acordo com o assessor do Ministério da Saúde, o governo federal dispõe de 7,4 bilhões de reais para a construção de 1.800 unidades de saúde em todo o Brasil. E já foi feito o pedido, por parte das prefeituras, por mais de 5.600. No entanto, o Sesostres acredita que Marabá preenche os requisitos e tem grandes chances de ser contemplada. Certamente, diante dos critérios que o Ministério estabeleceu, que é baixa cobertura, vulnerabilidade social, cobertura de atenção primária, os municípios poderão ser contemplados. E Marabá tem esse perfil, tem demanda e certamente cadastrando o Ministério da Saúde vai analisar as demandas do município de Marabá e da região como um todo. Pois é, depois desse processo, caso o Ministério da Saúde aprove o projeto de Marabá para instalar uma UBS aqui no município, resta saber onde ela vai funcionar. Os moradores do complexo Infraero, Bela Vista e Jardim União querem que ela funcione aqui. O pastor Sampaio, líder comunitário do bairro Bela Vista, afirma que os moradores dos três bairros precisam demais desse equipamento público. Estamos falando de três bairros, onde temos uma população aqui mediana a 30 mil pessoas, incluindo mulheres, adultos, crianças, enfim. E a nossa demanda é muito grande. Pais de famílias, mães de família arriscam as suas vidas saindo aqui pela madrugada para conseguir uma ficha que muitas das vezes nem é atendido, não consegue, volta. O líder comunitário reforça o clamor dos moradores do complexo pela UBS porque é um direito da população. O nosso complexo clama, clama incansavelmente por uma unidade básica de saúde, que é um direito garantido na Constituição, que todo brasileiro, todo ser humano tem direito à saúde, a saneamento, à educação, à alimentação, enfim. E esse é um direito que está sendo negado a nós. Os próximos tempos dirão se a UBS vai atender o complexo ou não.